São Francisco Xavier, dia 3 de dezembro Francisco de Jassu e Xavier, nascido no castelo de Xavier, na Espanha, em 1506, correspondendo às expectativas dos novos pais, laureou-se na prestigiosa Universidade Paris-Ciense. Naqueles anos, teve a felicidade de viver cara a cara, participando até do mesmo quarto da pensão, com Pedro Fabre, que como ele se tornara jesuíta, e como um outro estudante meio esquisito, já bastante velho para se aceitar nos bancos escolares, Inácio de Loyola. Inácio tinha descoberto aquela alma, um coração tão grande e uma alma tão nobre, disse-lhe. Não se satisfazem com efêmeras honras terrenas. A sua ambição deve ser a glória que dura para sempre. No dia da Assunção de 1534, na crípita da igreja de Monte Mardre, Francisco Xavier, Inácio de Loyola e outros cinco companheiros, se consagraram a Deus fazendo voto de absoluta pobreza, e decidiram ir até a Santa, para de lá iniciarem sua obra missionária, colocando-se para tudo sob a interna disposição do Papa. Ordenados presbíteros em Veneza, e evaporada a perspectiva da Terra Santa, tomaram o caminho de Roma, onde São Francisco colaborou com Inácio na redação das Constituições da Companhia de Jesus. Aos 35 anos, teve início a grande aventura para Francisco. A convite do rei de Portugal, foi escolhido como missionário e legado pontífício para as colônias portuguesas nas Índias Orientais. Goa foi o centro da sua intensíssima atividade missionária, que se radiou por uma área tão vasta que seria excepcional, até com os atuais meios de comunicação. Em dez anos, percorreu a Índia, a Malaga, as molucas e ilhas ainda no estado selvagem. Se não encontraram barco, irei a nado, dizia Francisco e acrescentava. Se naquelas ilhas existissem minas de ouro, os cristãos lá se precipitaram, mas não existem senão almas para serem salvas. E foi. Após quatro anos de atividade missionária nessas ilhas, embarcou para o Japão, onde, em meio às dificuldades imensas, estabeleceu o primeiro núcleo de cristãos. Seu zelo não conhecia descanso. Do Japão, eu já olhava para a China. Retomou o mar, chegou a Singapura, e foi a 150 quilômetros de Cantão, o grande porto chinês. Na ilha de São Chão, aguardando uma embarcação que o levasse à China, caiu gravemente enfermo. Com ele estava um jovem chinês que o guiava. Morreu à beira-mar, a 3 de dezembro de 1552. Aos 46 anos de idade, tinha administrado o batismo a mais de 30 mil convertidos. Oração a São Francisco Xavier Deus eterno, Criador de todas as coisas, lembro-vos que as almas dos infiéis são obras de vossas mãos, e que são feitas a vossa imagem e semelhança. Verde, porém, Senhor, como em desdouro do vosso nome o inferno se enche destas almas, lembrai-vos que Jesus Cristo, vosso Filho, derramou todo o seu sangue, e padeceu morte atrocíssima por elas. Não permitais, pois, Senhor, que o vosso Filho seja por mais tempo desprezado pelos infiéis. Deixai-vos antes aplacar, e mover a piedade pelas orações de vossos santos e da igreja. Esposa de vosso Santíssimo Filho, lembrai-vos da vossa misericórdia, e esquecendo a sua idolatria e infelicidade, fazei que também eles, enfim, conheçam a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a nossa salvação, vida e ressurreição nossa. E por quem fomos livres e salvos, a quem seja dada honra, glória e louvor para sempre. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Amém.